Uma parceria entre universidade e poder público pode viabilizar a criação de um parque tecnológico. Essa é uma das demandas da população do Alto Jequitinhonha. Eles participaram da segunda etapa do Fórum Regional de Governo em Diamantina. Diamantina é muito conhecida pelo centro histórico, mas além do turismo, a cidade quer ser lembrada como referência em inovação. No Fórum Regional, os participantes pediram o apoio do governo na construção de um parque tecnológico. O ponto de partida seria transformar o aeroporto da cidade, hoje ocioso, em uma área de manutenção de aeronaves e de pesquisa em biocombustíveis. A ideia teria potencial. A pista de pouso aqui seria maior até que a do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E essa universidade foi a primeira no país a oferecer o curso de pós-graduação em biocombustíveis. Segundo os defensores do projeto, a longo prazo, o parque tecnológico seria um parceiro do governo do estado. A ideia é criar programas de extensão, programas de pesquisa e desenvolvimento para poder gerenciar de uma forma conjunta esse crescimento local. E fixando principalmente emprego e renda. Na área de direitos humanos, proposta em defesa dos quilombolas. Na de educação, cidadania na grade escolar. Na saúde, pedidos de mais recursos e a construção de um hospital regional. Capelinha é hoje uma cidade de 36 mil habitantes no último censo, mas nós temos mais de 50 mil habitantes. Que tem uma rotatividade de pessoas das outras regiões muito grande. Então temos lá hoje 66 mil cartão do SUS e não temos nenhuma estrutura para atender essa população. Proteger as nascentes foi uma das soluções para preservar a água no semiárido mineiro. Novos centros culturais seriam bem-vindos? Também fez parte das discussões um desafio. Aumentar o efetivo das polícias e instalar a defensoria pública em todas as comarcas em até oito anos. É o que manda uma lei federal. O defensor público é um agente de transformação social, que vai atuar nas questões de toda a comunidade, em todas as áreas. Na área da saúde, na área criminal, na área de família. Com isso você consegue atuar diretamente na causa social, evitando a criminalidade, evitando problemas sociais. Depois de um longo dia de discussões, mais de 500 propostas foram criadas. Como o governo não consegue cumprir todas de uma vez, os participantes tiveram que escolher as prioritárias. Elegeram também representantes, que terão um papel fundamental. Dentro daquilo que vai ser colocado por todos os outros representantes dos outros territórios, defender as prioridades que forem aprovadas aqui e juntos a gente trabalhar na priorização disso para o PPAG. As sugestões podem fazer parte do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, analisado todo ano pela Assembleia de Minas. Em 2015, ele pode chegar com um peso maior. Vai dar maior legitimidade a esse orçamento plurianual e ele vai chegar muito referenciado nesse processo de participação popular. Eu tenho certeza que o orçamento desse ano, ele vai estar sendo focado naquilo que, de fato, a população mais precisa. Aqui hoje tem presente várias comunidades, várias lideranças, sindicatos, trabalhadores, cidades de todo o Alto Jequitonha. E são essas pessoas que estão vivendo no dia a dia. Então, aqui eles vão afunilar os problemas da região, comungar aqueles mais graves, para que a Assembleia possa agir junto com o Poder Executivo.